Olá, humanos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal BioVlog. Meu nome é Rano Sarmento, eu sou biólogo e amante dessa natureza. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as tão temidas serpentes e vou perguntar a algumas pessoas o que elas conhecem sobre esse animal. Acompanhe esse vídeo aí que está muito legal, está bem legal! Então, humanos, no nosso querido Brasil nós temos cerca de 380 espécies de serpentes registradas pelo Butantan, que é o maior órgão responsável por serpentes no Brasil. 380, mas apenas 62 são peçonhentas, que são perigosas aos seres humanos. E dessas, 90% é da jararaca, que mais causa acidente hoje no Brasil. Então, humanos, vou conversar com algumas pessoas que eu vou encontrar aqui no parque e perguntar o que ele conhece sobre esses animais. Vou fazer cinco perguntas simples e vamos ver se eles sabem responder em caso de acidente, ter uma picada, se ele encontrar em casa, o que deve fazer. Vamos saber o conhecimento da população e passar as informações corretas para eles. Essa é a função do canal, é passar a informação correta sobre os animais que nós temos no nosso Brasil. E temos que proteger eles. Então, como eu sempre venho falando no canal, é preciso conhecer para preservar. Então, vamos passar esse conhecimento para essa população, tá bom? Então, anotei aqui cinco perguntinhas básicas para perguntar a esse pessoal, que é o que fazer quando vê uma serpente? Bom dia, qual é o seu nome? Bom dia, Caetano. Caetano. Então, Caetano, eu estou perguntando as pessoas para saber o conhecimento delas. Você gosta da natureza, gosta de passear por aqui? Se por acaso se encontra uma serpente no caminho, o que é que você normalmente iria fazer? Eu, como preservador da natureza, porque eu tenho o chaco em São Paulo também, e eu preservo a natureza, tiraria ela daqui e colocava no seu habitat, porque sou eu que estou invadindo o espaço dela. O que você acha que deve fazer? Não vai dar uma serpente, mas ela ficaria quieta, esperaria. Você está atravessando aqui na trilha, você vê ela? Eu espero ela passar calmamente, sem fazer zoada, para ela não vir atrás de mim. Deixava ela ir embora. Mas está ali paradinha, o que vocês fariam? Eu contornaria e ir embora. Justo, justo. Eu mais assustado do que ela, eu com o máximo possível de distância, mas contornaria e ir embora. Ah, sim, eu não tenho tanto medo de cobra. Eu simplesmente dava meia volta, avisaria, né? Os guardas diziam que tenha uma serpente lá, normal. Não tenho muito medo de cobra. O que eu digo a qualquer pessoa, não só com a serpente, mas com qualquer animal, nenhum animal ataca o ser humano. Ele se defende da gente. Mesma coisa a serpente. Se você vê uma serpente, o que você deve fazer? Você deixa ela lá no cantinho dela, se afaste, a rodeia ou vai embora, que ela não vai mexer com você. Agora, se você se aproximar dela, se aproximar dela, tentar cutucar ela com um pau, jogar uma pedra, ciscar ela com alguma coisa, tentar pular ela, ela vai se sentir ameaçada e vai tentar se proteger. Porque ela vai ver uma coisa maior que ela, é perigo para ela. Então ela vai atacar, então ela vai picar. Você sabe identificar uma cobra venenosa? Mas você consegue identificar se ela é venenosa ou não? Umas sim, outras não. Mas como é que você identifica ela? Mas pelo formato da cabeça. Não, não sei não. Não sabe, né? Não. Só se tiver o chocalhozinho, eu sei que... Que é a cascavel que eu não conheço. Essa realmente é uma das mais venosas. Só se for uma cascavel. É. Porque tem o chocalhozinho dela, né? Gostou a coral, né? Que aí, sendo verdadeira ou não verdadeira, de qualquer forma, sairia de perto. Não. Não consegui... Não, eu preferia ficar bem longe dela, deixar ela quieta lá, né? A gente aprende muito cedo na escola que serpentes venenosas são aquelas que têm a cabeça triangular e as que não têm veneno têm a cabeça oval. Isso é mentira. Isso é um mito. Um exemplo bem simples. A jiboia. A jiboia é a segunda maior serpente do Brasil, né? E ela não tem veneno nenhum. Todo mundo sabe que jiboia não tem veneno. E a cabeça dela é como? Olha aqui a foto. Triangular. Tá? Então isso já quebra o mito. Ah, mas e as que têm a cabeça oval não têm veneno? Também é mentira. Uma das que têm um veneno bastante forte é a cobra coral. E olha a cabeça dela como é. É oval. Então essas duas imagens aqui provam que isso é um mito, é uma mentira. Então a gente não pode se basear por isso. Claro que a grande maioria delas, que são venenosas, tem a cabeça triangular. Mas isso não pode ser uma regra geral. A terceira pergunta é O que fazer quando for picado por uma serpente, uma cobra? Se por acaso você ou seu parceiro fosse picado, o que normalmente você faria? Bom, dependendo do tipo da cobra, eu teria que fazer um tourniquete e procurar assistência. Vai levar no médico pronto. Se você fosse picado agora, pá, por uma serpente, quais as primeiras coisas que eu deveria fazer? Porque tem umas que você tem que apertar para sair o veneno, não sei, não sei direito. Então eu levaria no médico logo, porque eu não sabia o que fazer. Bom, aquela informação básica, né, de pelo menos prender com algum pano, algo do tipo, a parte picada e correr para solicitar socorro, imagino eu. Eu imagino que seria interessante dar um jeito de pegar ela também, né? Não. Não? Você vai ser picado de novo. É, não sei. Vai ser picado duas vezes, né? Porque aqui sempre é cercado, assim, de guardar esses coisas. Aí eu chamava o primeiro que vinha para pedir ajuda. A primeira coisa que muita gente diz que é impossível é você manter a calma, né? Você manter a calma é uma coisa bastante difícil, mas é a principal coisa que você tem que fazer. Por quê? Você quando fica nervoso, seu batimento cardíaco acelera. Se acelera, o sangue circula mais rápido no seu corpo. Então isso vai espalhar o veneno mais rápido. Então tenta manter a calma. É difícil, mas tenta manter a calma. O ponto principal é manter a calma. Levar uma picada no braço, na perna, em qualquer outro canto, tenta limpar o local o mais rápido possível. Água e sabão. Ah, estou no meio da mata, não vou ter água e sabão. Pode ser álcool, pode ser um perfume, alguma coisa que contém álcool, porque vai matar as bactérias e vai evitar que o quadro fique mais agravado com infecções. O mais importante seria você tentar manter o local que foi atingido o mais alto e confortável possível. Ah, eu fui picado no braço. Tenta deixar ela aqui na altura do peito e elevado. Não precisa ficar com o braço assim, não. Só na altura do peito e elevado, porque isso faz com que o sangue circule mais devagar. E isso, você já sabe, o veneno vai circular mais devagar. E não precisa ficar com a perna lá em cima também. Deixa na altura da sua cintura. Para onde eu devo ir? Você vai para qualquer hospital. Se no hospital não tiver o soro, o torfílico, ele vai encaminhar você. Normalmente o hospital leva. Mas caso não tenha condições de levar, ele vai indicar o local correto. Ah, mas eu tenho que ser rápido para isso, senão eu acabo morrendo. No mínimo, para você morrer com picada de cobra, ficar um quadro agravante, teria que ser 4 horas. Então, você ter bastante tempo. Você estar na mata, você ter de 4 a 6 horas por quadro, fica grave, para depois você chegar a óbito. Então, você ter bastante tempo. De 6 horas para você chegar no hospital, ser atendido, os primeiros socorros, eu creio que tem bastante tempo. Ah, mas se eu estiver na mata, 2 dias de viagem, o que é que eu devo fazer? Como eu falei, manter a calma, limpar o local e você ter que ir até o local. Não tem outro canto. Você tem que ir para um ponto de socorro e receber esse soro. Se você for um jovem com porte físico legal, conseguir manter tudo isso, você vai conseguir passar até 8, 12 horas para sentir bastante dor. Isso eu não posso negar, você vai ser bastante dor. Mas tem que manter a calma que você não vai morrer. Mas, como eu falei, acidentes fatais no Brasil, isso é 9%. Então, é pouquíssimo. Pessoas que moram no interior, fazem o quê? Ah, vai picada por uma serpente, o que é que faz? Tenta chupar o sangue, faz vários furinhos no local para poder sair o veneno, passa azeite. E algumas fazem um toniquete para poder o veneno espalhar pelo corpo. Então, todos esses métodos são errados. Fazer isso vai piorar ou até agravar o acidente. Se você fizer vários furinhos, dependendo da serpente, você pode causar uma inflamação, você pode causar bactérias que podem entrar ali. E se for, por exemplo, uma cascavel, vai criar uma hemorragia ainda maior, porque a toxina já faz hemorragia. Então, furinhos ou tentar chupar esse sangue não vai adiantar nada, só vai piorar o caso. A quarta pergunta será, quem chamar quando você encontrar uma serpente na sua casa, no seu trabalho ou em qualquer outro canto? Está na sua casa, ou está no seu trabalho, ou na casa de um amigo, e aparece um serpente. Para quem você deve ligar? O IMA, aqui seria o IMA. Lá no sul seria a polícia forestal. Na minha casa, já achei uma e a gente chamou o IBAMA para tirar. A gente morreu no apartamento e subiu, não sei como, no apartamento. Eu não sei se botaram lá, implantaram, não sei o que foi. A gente chamou o IBAMA e o IBAMA foi da firmoção. Ligar não, eu ia pegar qualquer coisa para jogar, não. Eu ia pegar para o IBAMA. O IBAMA? Eu acho que ia ser tanto desespero que eu ia matar ela, não ia pensar nem no IBAMA para salvar ela. Eu não ia matar, não, porque eu não tinha a credibilidade de chegar em muito perto, não. Ligar para o bombeiro. O bombeiro é responsável por resgate de emergência. Caso o bombeiro não esteja disponível, você pode chamar o BPA, o Batalhão de Polícia Ambiental. De último caso, você pode ligar para o IMA ou para o IBAMA, que creio eu, que não foi esse tipo de resgate. Eles vão indicar outros locais. E tem as ONGs responsáveis. Por exemplo, a minha ONG aqui em Maceió, ela faz resgate de qualquer animal silvestre. Então, você pode entrar em contato com a ONG e essa ONG vai até o local. Eu creio que em toda cidade deve ter uma ONG responsável por isso. Então, procura na sua cidade, fica guardado com esse número aí, porque vai servir para você algum dia. E a quinta pergunta é, para que servem as serpentes? A última pergunta seria, você sabe para que servem as serpentes no nosso mundo? Para que servem na nossa natureza? Um animal como outro qualquer. Não tem função? Não, deve ter função, sei lá, deve fazer parte do ecossistema, fazer tudo. Eu acho que ela controla alguns tipos de animais, alguns roedores, alguma coisa assim. E é importante para o equilíbrio geral da natureza. Justo. Não sei. Acho que é só para matar os insetos mesmo. Só para matar os insetos, sabe? Então, a serpente é a sérvia para fazer o controle biológico. Novamente, o controle biológico aqui no canal. Ele faz o controle de todo o ambiente, ele faz o controle de roedores, faz o controle de diversos animais, principalmente vomíferos. Ela se alimenta desses bichos. Os roedores se multiplicam muito rápido. E as serpentes se alimentam muito de roedores. Então, ela faz esse equilíbrio, além de aves e outros animais. E ela serve também de alimento para outros animais. Ela não é só predador, ela também é presa. Um dia ela vai ser comida por um animal. Por exemplo, pode ser um gavião, pode ser outra serpente maior, pode ser um mamífero, tipo uma onça, um outro animal maior que ela, que é carnívoro. E um dia ela vai ser alimento. E um dia ela vai ser um gavião, pode 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 ser um gavião, E aí